Eu vejo filmes pra caralho, mas sinceramente eu não me lembro a última vez que eu assisti a um filme tão foda quanto Mad Max Estrada da Fúria. Minhas expectativas estavam gigantescas desde que eu assisti ao primeiro trailer. Foi o melhor trailer que eu já vi, de verdade eu não me lembro de um trailer mais foda que aquele. Aí veio o segundo trailer. Dois trailers que já eram melhores que a maioria dos filmes de ação, sei lá, da última década. E Estrada da Fúria é exatamente igual aos trailers, só que com duas horas de duração. Diferente dos Vingadores, Mad Max Estrada da Fúria não entregou tudo nos trailers. O que eles mostraram antes é queimado em 15 ou 20 minutos de filme, e sobra mais 100 minutos de orgasmo cinematográfico. A Cúpula do Trovão, último filme do Mad Max, tem 30 anos, e depois disso Jorge Mille dirigiu só cinco filmes. Três deles tinham Pinguins Dançantes e Porcos Falantes. E a maioria de vocês, molecada, nunca tinha ouvido falar no cara. George Miller. Não tem Mad Max, não tem Imperator Furiosa, não tem Nicks, Immortan Joy, porra nenhuma. Efeitos especiais de explosão e areia? Porra nenhuma. George Miller. O velho tem 70 anos, ligou o foda-se e decidiu fazer o melhor filme de ação que você já viu. O ritmo é alucinante, o som te joga na ação e a direção é impecável. É uma mistura de Cirque do Soleil, com Ralis dos Sertões e Guerra do Iraque. Provavelmente ainda estou no calor do momento, mas o problema é que o gosto da gasolina continua na minha boca. A Estrada da Fúria é o filme de ação mais foda que eu já vi no cinema, e olha que eu já vi filme pra caralho no cinema. O roteiro, não tem roteiro, não tem diálogos, não precisa, o filme não depende de diálogos, não depende de roteiro. Eu poderia dizer que a história é fraca, que o objetivo dos personagens caberiam em uma linha, que não é desenvolvida, que não tem dramas shakesperianos, mas o filme deixa bem claro logo no começo que essa não é a idéia. Na verdade ele não explica porra nenhuma, você não sabe os motivos de ninguém, pra que perder tempo com vingança da morte do irmão? Foda-se, você tem que sobreviver. É a ação que define a personalidade dos personagens, e o filme é tão foda que faz os primeiros Mad Max parecerem inofensivos. Faz Velozes e Furiosos parecia um filme da Barbie, pra mamanjos com QI de dois dígitos, e Faz Vingadores parecia novela da Globo. O personagem do Mad Max é maluco, maluco mesmo, com problemas mentais, mas e daí? Foda-se seus problemas, o cara precisa sobreviver contra uma turma de malucos ensandecidos, carecas, pintados de branco que querem arrancar sua pele. E ele está longe de ser o personagem principal, aliás, o mais perto de um personagem principal no filme é a Imperator Furiosa. Seria muito mais justo se o filme se chamasse Mad Max, Furiosa. Mas foda-se, o verdadeiro astro é George Miller, a maior ópera de destruição no cinema jamais seria contada pelas mãos de um diretor medíocre de videoclipe que acha que só computação gráfica salva. George Miller é quem tem que receber todos os créditos. Ele redefiniu o cinema de ação nos anos 80 e 90, aí apareceu Christopher Nolan, redefiniu novamente com Cavaleiro das Trevas, aí Miller voltou, pegou o cinema de ação pela mão e disse, você está indo pro lado errado, deixa eu mostrar como é que faz. E a receita é simples, você coloca um bando de loucos e um monte de carros estilizados em um deserto com uma paisagem única. O maluco que toca guitarra que cospe fogo é só a cereja do bolo. Tem computação em Mad Max, mas apenas nos detalhes, nas coisas pequenas. A tempestade é em computação gráfica, todo o resto que um diretor de bosta criaria em computação gráfica é real no filme, e dá pra sentir isso. E eu espero realmente que o nível dos filmes de ação mude depois de Mad Max. Estrada da Fúria não é um filme pra ver em casa, é um filme pra ver no cinema. Vá ver no cinema. Durante duas horas o filme para duas vezes pra recuperar o fôlego e olha lá, e mesmo assim a ação fica sussurrando no seu ouvido. O maldito gosto de gasolina. A única certeza que eu tenho é que eu vou ver de novo no cinema, vai demorar muito pra aparecer alguma coisa melhor no cinema, se aparecer. One, one, two, red, black, go! Quando o filme terminou tava um silêncio absurdo na sala, mas pode ter certeza que em algumas salas as pessoas vão explodir em aplausos. Eu sempre achei idiota aplaudir filmes, mas Mad Max Estrada da Fúria merece. Será que finalmente o cinema vai se reencontrar com a qualidade? Deixe a sua opinião nos comentários e visite a NSFW Not Safe For Work, camisetas nerds feitas por nerds para nerds. Eu agradeço aos quase 17 mil inscritos no canal. Se você ainda não se inscreveu, inscreva-se agora. Siga o Castrezana no Twitter agora, curta a fanpage do Nerd Rabugento no Facebook agora e seja meu patrão. Clique em gostei e assista aos outros vídeos do Nerd Rabugento. São pelo menos três novos vídeos por semana e toda quinta-feira tem Nerd Rabugento ao vivo. Eu assisti a Mad Max Estrada da Fúria em IMAX de 3D. Se você não puder assistir em IMAX, que é uma experiência foda, pelo menos procura um cinema com som muito bom. O 3D é opcional. O último Bom Filmes com Carro que eu vi tinha sido Death Proof, a prova de morte do Tarantino. A Imperator Furiosa teria devorado até os ossos do Stuntman Mike. 遊am em IMAX de 3D. Sisteldman Mike e A Portal. Tchau, tchau.